FIFA TRADE CHANNEL Agora a porra ficou séria Elas gritam paredão bela Eu sou o irmão dos fantásticos de volta ao canal Fifa Trade Channel Fifa 23 na área para mais um vídeo rápido para vocês Ó, eu tenho recebido aí nos vídeos anteriores dois vídeos anteriores que eu postei aí como fazer trade no Fifa 23 eu não estou conseguindo entender nada como ficar rico no Fifa 23 Ultimate Team como ganhar moedas como ficar rico, enfim vou falar para vocês que são mais leigos aqui no mercado tá, existem dicas pequenas, dicas básicas dos mais iniciais iniciantes possíveis e eu vou passar para vocês aqui também essas dicas e vou subindo, eu vou levando aqui o valor das cartas para vocês tentarem pegar o jeito de mercado você não precisa entender nada de trade o que você tem que entender é que a cada venda vai descontar 5% do valor da venda tá, então a cada venda desconta 5% eu não vou falar para você ficar fixado nesse 5% eu já vou te dar mastigado se o filtro igual eu vou dar um exemplo um exemplo aqui vamos pegar aqui uma liga vamos na liga vamos na liga mesmo vamos aqui na qualidade eu ia na França mas a qualidade comerbol aqui a gente sabe que o aqui dentro tem cartas de 2.000 coins 3.000 coins 2.500, 2.700, tá? eu já fiz o filtro aqui já sei que ela no mínimo tá vendendo 900 coins tá vendo? caindo duas aqui perfeito ou não? tá nos 50 como é que eu sei? tá nos 59 minutinhos ali então você vai fazendo filtro pessoal ó coloca aqui ó você que não entende nada de trade aí ó aliás antes de mais nada eu sei que é novo aqui caiu de paraquedas como fazer trade ó já achou então ó se inscreva no canal somos 86 mil inscritos 86 mil inscritos falta você dê a confiança assim como os 86 deram tá? se eu colocar o nome deles aqui ó nome do pessoal que se inscreveu no canal ó tá? e aí vai é um monte hein mano ó vai descendo ó aí o pessoal comenta vou ler vou ler um a um ó mais inscritos ó tá? daqui a pouco eu leio um a um aí então ó mano se inscreve também tá? você não vai perder os próximos vídeos se você não se inscrever o youtube não vai te recomendar mais esse canal hein então já se inscreva agora ó deixa seu like você que já gosta do nosso canal já assiste há muito tempo deixa like gostei joinha tá? vou te dar uma vantagem aqui vai antes de mais nada antes de dar as dicas aqui anota meu whatsapp tá? é o primeiro aí pode anotar meu whatsapp manda um add pra mim eu te falei pra você me mandar dúvida eu te falei pra você me mandar alguma coisa além do add você vai mandar add tá? eu não consigo responder todo mundo então pra responder uns dúvidas e não responder outros eu prefiro não responder ninguém mas porque o whatsapp simples eu vou te mandar dicas eu vou te mandar mandar as dicas tá? eu vou te enviar documentos arquivos complementares tá? de dicas pra você fazer quanto você vai comprar o que comprar é prata é bronze então você vai anotar o whatsapp manda pra mim que eu vou te mandar as dicas também não tô recebendo as dicas calma é muita gente são vários inscritos então a gente vai mandando pouco a pouco tá? eu tô arrumando um mecanismo pra tentar dinamizar isso tá bom? mas enquanto eu não consigo eu tô no manual e no manual eu tenho pouco tempo porque eu não trabalho com isso tá? mas aqui é um hobby então o que eu posso fazer amanhã, tarde, noite, madrugada arrumar um tempinho pra ajudá-los ainda mais tá? complementando então tem um tempo de estudo do mercado um tempo de elaboração do documento que é o pdf e o tempo de mandar pra vocês tá bom? então na dúvida anota o whatsapp manda um add pra mim eu vou catalogá-los e assim que possível eu mando pra vocês tá? tá vendo? youtube já tá inscrito? beleza instagram segue lá também meu amigo segue lá minha amiga eu mandei ontem investimentos eu vou mandar constantemente dicas de trade lá então também né? então as dicas que você não vê aqui você vai ver investimento lá fonte minha fonte minha e fonte de terceiros perfeito? então segue lá vou te cobrar alguma coisa? nenhum centavo aqui a gente não cobra nada tá? é gratuito então segue lá que vale a pena twitter a mesma coisa no twitter segue lá que a gente possa tudo ligado ao foot falar em tudo ligado ao foot grupo 1 e 2 grupo 1 só eu posso dicas lá também investimentos também posso lá dicas posso lá o que comprar o que vender tá? faço divulgações lá tudo ligado ao foot é gratuito então você não vai perder nada se inscrevendo lá também seguindo o que seja você vai baixar o telegram que é um aplicativo e vai entrar no grupo grupo 2 grupo 2 já é um grupo que tem os membros aqui do canal que ajudam os demais então se você entrar nesse grupo que você é bem vindo você só vai falar coisa ligada ao foot vai trazer informações ligadas ao foot tá? foot é fifa e ultimate team falou de link compra de coins venda auto buyer é banido na hora eu trago seriedade no grupo tá? é por isso que é um grupo organizado embora tenha os membros lá e uns ajudam os outros e eu sei que tem os top 10 que sempre postam ajudando tá? faltou com respeito é fez fez postagem de brincadeira ali não é um grupo de zoeira os grupos de zoeira você sai vai pro seu grupo de zoeira tá? ali é um grupo pra ajuda uns aos outros são inscritos no canal inscritos no canal eu trago seriedade tá bom? como sempre fomos aqui transparentes e sérios então no grupo a mesma coisa não tá assim é banido e não adianta voltar ai me desculpa não tem retorno tá bom? legal? então entra você vai ser bem vindo lá se você trouxer informações de de trade é tudo ligado ao ultimate team e vai pegar informações lá também ainda que você não tenha dicas não tenha nada entra tá? e você vai pegar as dicas lá do pessoal que sempre posta lá também tá? considerações é importantes realizadas agora vamos dar seguimento aqui Sudamericana tá? ó lembra que eu tava falando? você vai pegar pelo? diferente de 200 coins porque 200 coins? 5% que vai descontar ai do preço de venda se ele tá 900 como nós já fizemos o filtro é 700 pra baixo tá? 789 tá bom tá no lucro tá? ó lá ó já vai cair de 600 tá? ele cai de 200 eu quero mostrar pra vocês ó 600 eu compro? compro vai vender por 900 no mínimo ó quando eu falo assim no mínimo pessoal por que? ele vai aparecer um monte ali abaixo de 500 tal você vai entrar nele ó e vai ver quanto tá esse de fato está 900 tá? porque ó tem de 950 tem de 1000 então ele tá certo só que tem carta que vai cair lá 700 200 500 que vale 3.000 coins 4.000 coins 2.500 a maioria vale 1.500 1.400 tá? tem filtro aqui nos vídeos anteriores que eu já falei sobre isso então acho que vale muito a pena vocês compraram beleza 600 se ele tiver 900 né? qualquer um opa 600 pesquisem vê quanto que ele tá valendo agora ô mano tá 1900 lança 1900 no mercado vocês entenderam? tá simples né? ó vamos fazer mais um aqui ó sudamericano eu tô indo no básico mesmo tá pessoal? o que tá mais dando retorno aqui ó eu quero abaixo de 700 olha lá ó já caiu 500 tá? já dá pra comprar esses vocês viram? tá legal comprou mano? já dá pra vender tá bom? 900 no mínimo ó outro aqui ó fujam de jogadores? fujam antes de fugir de jogadores vou lá pro negócio lá mas antes de fugir vai no jogador não é? coloca Portugal Ligas coloca França aqui clube PSG aqui tem 4 opções ouro comum ó aliás ouro tá? tem um ouro raro lá que é o Nuno tem esse e tem um Nuno lá que vai um pouquinho mais caro eu guardo esse aqui porque é o mais caro desses 4 que eu vou mostrar então tem o Nuno tem o Danilo Pereira Renato Sanchez e o Vitinha que não apareceu aqui mas ele tem tá? cadê ele aqui? bom tá aqui no meio ó Vitinha tá? eu sei que o mínimo dos mínimos aqui é quanto? ó ele tá na faixa de 900 também 850 900 tá? esse daqui ó 900 vende então qualquer um pessoal porque o Nuno ele pode cair por 700 também porque o mínimo dele é 650 no lance e 700 no cumprir já só que ele tá acima de 1.900 e 2.200 tá bom? então se cair o que que vocês tem que fazer? anota o nome deles pesquisa 1 a 1 a cataloga lá tá? e depois faz isso aqui ó façam isso aqui ó sai tá? é... suponhamos que você anotou o preço de todos ali dos 4 tá? você vai lá ó é... parece ser germano tô falando pessoal que é mais leigo tá mano? depois eu trago um vídeo mais elaborado com mais dicas tá? aqui é só para o pessoal que é mais leigo aí ó bom a gente já sabe que tá 900 ali? caiu aqui pessoal qualquer um que cai abaixo de 800 já tá no lucro tá? caiu o Nuno ali perfeito tá com 2.200 aí fácil vendido tá? 2.000 também desconta 5% tá no lucro tá bom? pelo... ainda mais pelo preço que você pagou ali tá no lucro ó o mínimo que ele tá aqui deixa eu ver 900 mesmo? é porque ó 950 já tem baçã é 900 tá? tanto Danilo Pereira tanto Vitinha eles estão ali competindo ali quais são os mais baratos tá? ó... tá bom? aí você pode pegar uma diferença de 200 coins também esses dois aí Vitinha e esse daqui o Vitinha eu tenho vendido a 1.000 coins tá? eu não sei quando eu tô aqui ó 11 e meia vou postar logo sem edição nenhuma esse vídeo aqui para vocês conseguirem um lucro aí logo tá? mas ó eu já vou te mostrar aqui pessoal é... ó... tá vendo ó Vitinha, Vitinha 1.000 coins tá? isso aqui você paga no lance ó 1.200 tá? 1.500 Sparkles mesma coisa ninguém tá fazendo você vai fazer como é que você vai fazer mano? você vai entrar aqui ó deixa eu ver se eu ganhar algum lance aqui mais né? é não isso aqui eu tô testando lá ó... deixa eu mostrar aqui pra vocês ó como eu entrar aqui eu fui no Sparkle lá então você vem aqui ó estádio lá em cima ó estádio desce aqui ó emblema clica lá aperta né? vem aqui serve pra todas as plataformas lá em clica né? só que o PC mercado diferenciado é... quando a gente subir aqui vamos chegar a 90 mil inscritos aqui aí eu trago focado ao PC também mas o raciocínio é o mesmo tá? aqui serve pra todas as plataformas Sparkle entra coloca vermelho vermelho aqui ó perfeito isso aqui pessoal geralmente tá 4.000 coins ó 4.000 tem 1 ó... ah vou pegar todos mano ó vou pegar todos 3 tá vendo ó... ah mas por que eu vou pegar todos 3? eu sou doido tá? geralmente ele é... ele cai mais barato tá? cai 1.200, 1.500 eu compro mas se tá 3 e só tem um 4 aqui mano eu vou lançar todos ó lá ó... vou dar um lance aqui ó... vamos tentar vencer aqui o lance lá e não tem mais ó... 4.500 lançaram 4.500 então vou fazer o seguinte pessoal ó... aqui eu já comprei né? já... ó lá ó... é tudo meu aqui ó... tá? só tem um 4 lá então vou fazer o seguinte comprei por 3 vou já lançar aqui pessoal ó... 3.900 eu sei que ele sai mais barato tá? ele sai mais barato mas... eu não vou deixar esses de 3 lá principalmente pra não atrapalhar e outra que eu já sei o preço dele tá? que é... que ele consegue vender aqui ó... então todos 3.900 tá? 9.18 aí vai conseguir um lucro legal só que você vai tentar comprar mais barato o lance de 1.200, 1.500, 1.700 tá? ou o Snipe mesmo então você já sabe ó... entra no aqui ó... vai no Sparkles... Core... aqui... desceu aqui ó... vamos lá nos 4... deixa eu ver... 3.800 não tem 4... 4... só tem aquele lá mesmo ó... tá? e não tem mais... eu devo vencer esse lance ó... venci eu já lanço 3.500 tá? porque 3.500 eu sei que ele vende na hora inclusive... mas... é... vamos tentar vencer esse lance aí primeiro então mano ó... já dá pra você fazer legal aqui... como é que você vai fazer? fácil né ó... emblema... não sei quando você tá pegando tá? também tem isso tá? não sei se você tá pegando aí no... no domingo... não sei... a gente tá numa... terça... acho que é terça né? 11 e meia... tá? então ó... é um tempinho que eu tenho... eu não... eu tenho até pouco tempo tá? então eu parei só pra fazer isso aqui pra vocês... pra ajudar aqueles que estão comentando lá... que não entende muito de trading... então isso aqui não tem erro hein mano? ó... só aqui ó... vai conseguir fazer isso aqui... vai conseguir sniper... tá? eu não fico muito aqui por fora... que eu chamo né? pra não dar aquele banzinho... então o que eu faço? eu entro... encontro o mais barato próximo dos 59... é o único que tem aqui... já tiraram o lance ó... vou tentar dar aqui ó... é... e aí vou... aqui ó... só na pesquisa ó... tá vendo ó... só na pesquisa... achou aqui? ó... pesquisa lá embaixo... vou comprar preço tá? serve pra todas as plataformas ó... opa... caiu de 200 aqui... caiu de 300... 500... comprei... já dá pra vender tá? ah... eu sei que estão... concorrendo comigo o lance lá... eu não vou nem disputar lá... pra não perder tempo tá? eu tô com uma ideia aqui... já não era nem pra trazer pra esse vídeo aqui... mas eu tô com uma... ó... modificador de posição... ele tá aqui mais ou menos pessoal... 500... 550 ó... tá vendo? caiu uns 550... eu sei que ele cai aqui ó... 350... 400... o ideal pessoal... é comprar aí... 350... e dar uma seguradinha... porque eu acho que durante os totes aí... pessoal... é... durante os totes aí... o pessoal vai querer... é... fazer alguma modificação de posição aí... e isso aqui vai deixar de sair muito nos packs... ó lá... tá vendo ó... 450 é uma boa... mas... abaixo de 400 ainda consigo... mano... tá... agora mesmo eu comprei dois... tá... 350... então ó... ele sai bastante ó... então você vai aguardando... tem determinado momento aqui... você consegue pegar por 350... até mais barato... ó lá... 500... não né... eu só tô na atualização aqui ó... não tô nem lá por fora ó... ó lá... 500... só deixa marcado aqui ó... ó lá... deixa marcado aqui ó... caiu o laço já dá pra... sniper... ó... 500 tem bastante... eu não pego não... pega... 350... máximo estourando aí ó... 400... tá... ó lá... ele sai bastante... já tem que sair... 550... né... que seria o preço aí... tá... mas ó... 350... tá... lance impossível... eu tenho que ser verdadeiro com vocês... já falei... tá... lance é impossível... agora... no Snipe dá pra fazer... tá... dá pra comprar aqui... é... vamos fazer o seguinte... é... pra gente fechar aqui... pro vídeo não ficar tão extenso... vai nos managers... dá uma olhada nos managers aqui também... nos prata... prata Noruega... mano... vai lá Noruega... que ele ficou legal... hoje novamente ó... vai aqui ó... N... N... aqui ó... Noruega... legal... aqui é 2.500... mais ou menos... viu pessoal... 2.500... aqui coloca aqui embaixo tá... é... 3.000 coins ó... 3... ó... ó... já tá 3.500 mano... tá... mas é... de 3 a 3... ó... 3.000... ó... já tá... legal... deixa eu ver isso aqui... nossa mano... topo demais ó... ó lá... 3... 3.000 coins vende tá... lançaram 3.500... mas o meu... o valor sugerido... 3.000 coins... tá bom... acho que vale muito a pena aí... tá... é... por último pessoal ó... tem várias dicas né... ele vai passando... depois eu passo no whatsapp lá... ó... vai no emblema novamente ó... estádio emblema... vai lá embaixo... vai aqui ó... cor estádio... cor acento estádio... tá... aqui pessoal é preto que eu quero tá... só que ele vai cair cinza também... inclusive cinza... inclusive cinza ele não acha ó... cinza ele não acha... só que se colocar preto... ele acha... tá... o nosso foco é o preto... preto aqui tá 2.900... cinza esquece... vai no preto... preto pessoal... vai dar lance aqui abaixo de 2... tá... 2... 2.300... 2.500... ele tá 3.000 coins aqui... entre 2.900 a 3.000 coins... aí você vai passando pessoal ó... geralmente tem uns lances baratos... tá... aí você vai passando... tem que tá próximo do 59 também... tem algo legal... tá... aqui... seria interessante fazer de forma massiva ó... 1.400 lá... esperar baixar um pouquinho... dá para comprar... já dá para fazer ali... tá pessoal... tá... geralmente eu vou próximo do 59... ó lá... próximo do 59... e já tenta achar ele lá... ó lá... opa... vamos ver aqui... opa... passou... ó... 3.200 é o preço... tá... 3.300 é o preço... então ó... pode ver que tá no 59... então aqui já não tem... tá... tenta pegar o que... abaixo de... uma diferença de 500 coins... tá... de 500 a 600 coins... já dá para pegar... então 2.500 para baixo... tá... se ele tiver ainda... é... 3.000 coins... tá bom... acho que vale muito a pena aí... é... vocês... é... fazerem... vamos ver se bem deu Sparkle aqui... vamos dar uma olhada... vou atualizar aqui... beleza... bom... tem um Sparkle ali... né... outro lancei... 3.900 ó... 3.500... vamos ver... acho que não vendeu ainda não... né... não... ainda não... aí vende hein... ó... o Vitinha vendeu mais um... lembra que só tinha um ó... já vendeu mais outro aí... tá... top demais... e aqui... ah... o modificador... ó... tá vendo ó... que que eu... é... eu falei que no... no TOT lá... há possibilidade de aumentar... tá... há possibilidade... porém... o que que eu já faço com um ou outro... eu lanço... sempre um pouquinho... no dobro... então aqui... se eu paguei aqui... 400... tá... eu já lanço 800... pra atingir aqueles... é... mais... apressados... tá... mais por 59 minutinhos... tá bom... próximo dos 5 segundos... tá... o pessoal vai e compra... é legal... bacana... dá pra fazer isso aí... com um ou outro lá... tá... o DME... não... vai comprar aí... 350... tá... não vai estourando... quase 100... eu pago 350... tá bom... ainda tem os lá... eu paguei... é... e vou vender... depois... tá... durante o TOT... vamos ver se a gente consegue... é... colocar em prática isso... porque eu acho que vai aumentar... acho... tá... não tem nenhum estudo próprio aí... ainda... mas... eu vou... é... amadurecer essa ideia aí... nos próximos vídeos... tá... eu sei que eu tô falando aqui... lembra no começo do vídeo... eu falei que eu ia falar com... pessoas um pouco mais leigas... né... então... vamos... é... pegar as ideias... e aí a gente vai conversar melhor... no próximo vídeo... tá... próximo vídeo eu vou trazer dicas... com... cartas acima de 30 mil coins... né... pra quem tem um pouco mais de coins... então... fez coins aqui... neste vídeo... no próximo... você já vai ter coins suficiente... para subir mais aí... dobrar... triplicar... as suas... coins... tá... então... não esqueça... só no Whatsapp... vê se você é inscrito aqui no canal... vai lá no Instagram... segue lá também no Twitter... no grupo 1... grupo 2... e tamo junto... abraço... tchau... valeu... obrigado por assistir o vídeo até aqui... pessoal... tá aparecendo aqui ó... do ladinho... isso... aqui do lado... olha que bonito hein... mais dois vídeos para vocês... espero que vocês possam clicar... e... assistir também... que são trade... 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 vamos lá... vamos lucrar nesse YouTube... mate... até o próximo vídeo... tchau...